Um acidente deixou o trânsito lento na Avenida Eusébio Cabral, no Santa Rita, em Governador Valadares. O veículo prata, esse que aparece aí, ele bateu contra o meio fio, né, subiu na calçada, destruiu uma placa de propaganda. O ocupante do carro alegou que não é habilitado. Mas quem conduzia o veículo que pertence a ele era um desconhecido que fugiu do local. Ó, o corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros e a vítima foi levada para o pronto-socorro, né. O veículo foi guinchado para um pátio credenciado do DETRAN e o trânsito foi completamente liberado. Ainda na madrugada, é doideira, né. Quer dizer, o proprietário do veículo não é habilitado. Por isso, então, o que ele fez? Chamou um companheiro para dirigir, né. O companheiro não ficou no local. É, provavelmente o companheiro deve ser habilitado, né. Um amigo, vizinho, alguém assim, né. Mas não pode sair do local do acidente, né, gente. Tem que ficar, né. O código pede isso, né. Pede não, né. Impõe isso, essa que é a verdade.